Para iniciar, primeiro inicio agradecendo o convite, a oportunidade de a gente bater um papo e discutir sobre um assunto que a gente gosta tanto de falar, que de fato é o dia a dia. O convite foi bem inusitado, a gente sabe hoje o poder das redes sociais e eu fico muito lisogeado de ter chegado ao meu nome e a gente vai conversar sobre um assunto que na verdade é o dia a dia de muitos urologistas que trabalham com cirurgia minimamente invasiva e da gente médico de forma geral. Então a proposta do tema hoje foi a gente bater um papo sobre os tumores renais, especialmente os tumores malignos, dando uma visão, claro, uma visão neurológica, mas uma visão no contexto mais completo possível. Para quem não me conhece, meu nome é o Seco Amor Júnior, estou erradicado aqui em Brasília. Esse está um pouquinho da minha trajetória. Claro, a gente fez algumas outras coisas, mas é mais ou menos o caminho que a gente está percorrendo no momento. Então, pessoal, por que pensar no câncer, no tumor de rim? Como outros tumores sólidos, o câncer de rim não tem uma estratégia eficaz de detecção precoce, né? Isso torna o problema muito grande algumas vezes, já que algumas vezes a gente faz o diagnóstico num paciente que já tem uma doença metastática, o que não é relevante do ponto de vista de tratamento. O câncer de rim, ele deve ser diagnosticado precocemente, né? Como outras doenças, para a gente poder estabelecer o tratamento com intenção curativa. E existe ainda, pessoal, um profundo desconhecimento da comunidade médica geral do câncer de rim. Então, muitas das vezes, como eu vou falar mais para frente, a gente faz o diagnóstico de forma incidental e esses pacientes ficam perdidos, porque muitas vezes eles se apresentam com dor lombar, hematúria, então é um paciente que roda entre os médicos clínicos, ao ortopedista, aos médicos generalistas e demora um pouco a chegar na gente, como subespecialista, neurologista, trazendo um desconforto no diagnóstico e no tratamento. A gente acaba perdendo o gap, perdendo o intervalo de assistência mais adequada para esse paciente. Qual que é a epidemiologia nossa, né? Dos tumores renais malignos. De fato, a monoplasia é bastante incomum, corresponde a 2 a 3% dos tumores malignos sólidos, né? Quando a gente olha a estatística americana, ele está relacionado ao sétima ocorrência, em termos de lugar de ocorrência, né? O sétimo tumor sólido mais comum. Ele possui uma letalidade que, infelizmente, tem sido ascendente, né? Por mais que a gente tenha feito um tratamento cada vez menos invasivo, a gente tem surgido algumas moléculas importantes no tratamento da doença avançada, a gente tem observado ao mesmo tempo o momento da letalidade. Ele segue uma proporção de 3 homens para uma mulher, 3 homens, desculpa, para duas mulheres. A faixa etária de maior comandamento entre a quinta e a sétima década, e a gente tem uma taxa de sobrevida global em torno de 74% em 5 anos. Quando a gente vai discutir o impacto do câncer de rio no Brasil, né? Como eu falei no dado anterior, a gente vê um aumento importante da letalidade. Nossos dados casos são um pouquinho distantes, né? A gente tem um dado último de 2016, mas dá para a gente entender a projeção como uma projeção ascendente. No BNL 2018 e 2019 teve uma evidência de 60 mil casos, né? Na verdade, isso aqui está incluindo casos novos e casos antigos. Em 2018 teve 6.270 novos casos, seguindo mais ou menos aquela proporção que a gente tinha falado. E segundo o DataSuis, isso, né? Isso aqui é um dado copilado do DataSuis junto com o Inca, que a gente teve 3.286 mortes em 2016 por conta de câncer renal. Quais que são os achados clínicos, pessoal, relevantes do câncer renal, né? Quando a gente está discutindo assim no universo acadêmico, faculdade, ou início de formação, ou mesmo o início da formação cirúrgica, o início da formação urológica, a gente sempre fica ávido para achados clínicos, sinais, sintomas. Infelizmente, o câncer de rim não é uma patologia, uma doença que tem esse cenário exuberante, né? A tríade clássica de massa palpável, hematura e dolombar só ocorre em 5% dos casos, tá? E essa ocorrência, ela segue também uma frequência importante de doença avançada, doença metastática. Então, uma vez que a gente chega ao paciente, já com esses sintomas, a nossa preocupação é muito grande. 60% das vezes que a gente faz o diagnóstico de câncer renal, de fato, a gente faz de forma incidental, né? Por muito tempo nomeou-se um câncer renal como um incidentaloma. Então, é aquela pessoa que vai fazer uma ecografia, vai fazer uma tomografia, vai fazer um exame para outra natureza e acaba identificando a massa renal, tá? E aí a gente tem uma outra proporção que 56% a gente faz diagnóstico no estágio 1 ou 2 e 44% a gente faz o diagnóstico no estágio 3 ou 4. Essa é uma matemática, é um dado pessoal que tá mudando, principalmente aqui no nosso Brasil, né? E a gente faz diagnóstico, infelizmente, em 30% dos casos já com doenças metastáticas. Quando a gente tá falando de sintomas parasneoplásicos, é muito comum nas lesões renais. A gente tá falando de sintomas relacionados ao cálcio, a gente tem uma síndrome hepatorrenal, que é uma insuficiência renal importante, decorrente dos tumores renais, sem relação com metástases hepática. E a gente tem sintomas sistêmicos, né? Relacionados à alteração da série eritopoética, da série hematológica e etc. Então, de novo, né? Voltando os dados para a nossa realidade. Então, a gente tinha uma distribuição da doença que tá mudando. Como eu falei pra vocês, 50% a 60% das vezes a gente fazia o diagnóstico no estágio inicial e depois a gente fazia o diagnóstico no estágio avançado ou localmente avançado, numa proporção menor. O que a gente tem se observado nos últimos anos é que tem reduzido a taxa de detecção dos estágios iniciais. Isso, talvez, pode refletir a tendência a tendência que a gente tá e que o mundo todo tá, na verdade, de aumento da letaridade do câncer renal. Quais são os fatores de risco, pessoal, relacionados aos cânceres renais? A obesidade é um fator estabelecido, né? A história familiar, especialmente parente primeiro grau, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, de forma um pouquinho menor e com uma evidência um pouquinho mais vaga, o histórico de radioterapia retropuretonial, as síndromes familiares de tumores neuroendócritos, principalmente o ofenipal, o birgit, tudo isso são síndromes familiares que contemplam outras neoplasias, mas estão relacionadas às neoplasias renais. E a incidência, como eu falei há pouco, a gente tem observado um aumento da incidência, né? A gente, através do exame de imagem, a gente tá tendo mais diagnóstico de câncer renal. E a mortalidade, né? Infelizmente, acompanhando a letalidade, tem sido aumentada. Mas o critério e o contexto do tumor renal ainda se encontra como incidental homem. É assim que a gente faz diagnóstico na maioria das vezes. Esse aqui é um trabalho, tá? Pessoal multicêntrico. Na verdade, foi um aumento da análise, né? De 141 estudos, em que ele tentou fazer uma relação entre obesidade e risco de câncer renal. Então, esse risco de câncer renal é mais relacionado principalmente ao sexo feminino, tá? Foi o que essa meta-análise mostrou. E ela mostrou que o ganho de 5 kg por metro quadrado aumenta o risco de 24% nos casos de nós homens e até 34% nos casos das mulheres. Quais são os tipos histológicos relacionados ao câncer renal? 80% das vezes, na verdade, o mais comum, né? 60% das vezes são os carcinomas de células claras. Infelizmente, esse é o diagnóstico histológico mais grave também, tá? A gente tem o carcinoma papilar, que é o segundo mais comum, em torno de 5% dos casos. A gente tem o carcinoma cromófago, que costuma ser bastante agressivo, tá? A gente tem o carcinoma de ductos coletores. E aí, vale um comentário, né? Quando a gente fala de ductos coletores, os carcinomas de células renais, normalmente, eles se originam dos tubos renais, né? Então, os ductos coletores, a gente lembra bem lá da histologia, uma parte um pouquinho mais avançada ali da parte do néfro. Ele também pode ser foco de origem de tumores renais. A gente tem o carcinoma medular, que é muito grave, tem uma relação importante com a doença falciforme. A gente tem os tumores hereditários, como eu falei há pouco, 2 a 3%. Na verdade, é uma taxa muito baixa. E a diferenciação sarcomatóide, que, claro, é uma variante histológica extremamente grave, ela ocorre, felizmente, em menos de 1% dos casos. Como é que a gente estuda, né, laboratoriamente, o tumor renal? Não existe nenhum exame de forma prática que a gente consiga fazer o diagnóstico, óbvio, né? O diagnóstico é histológico, a gente precisa tirar a lesão e ter material para poder definir. De qualquer forma, vale a pena a gente discutir, fazer hemograma, creatinina, testar a taxa de filtração do meio do lar, função empática, fisicatase e calina. Porque, através desses parâmetros laboratoriais, a gente vai conseguir, inclusive, vai conseguir, inclusive, categorizar dentro daqueles normogramas de prognóstico, né? Um detalhe, um dado importante, quando a gente está falando da histologia do tumor hotelial, que é uma histologia diferente, né, que é o câncer originário da parte dos túbulos do sistema coletorrenal, vale a pena a gente discutir uma citologia urinária ou discutir um exame endoscópico, né, da bexiga, do ureté e dos rins, a fim de arrumar fragmento para a gente tentar chegar ao diagnóstico histológico. De fato, o diagnóstico presuntivo é feito através do exame de margem. E aí a gente coloca em evidência a tomografia e a ressonância magnética. Que são esses exames que devem ser feitos, tá? Esse é um outro trabalho, um trabalho de revisão, em que fez uma comparação entre a tomografia e a ressonância magnética. O que esse trabalho mostrou, pessoal? Mostrou que a sensibilidade e especificidade dos dois métodos são bem equivalentes. Na verdade, a ressonância magnética, ela se torna mais importante só no caso das gestantes, tá? Nos casos dos pacientes que têm insuficiência renal crônica, tá? Que têm uma limitação do uso do meio de contraste de odato. Outro detalhe é que a ressonância também é um pouquinho mais positiva quando a gente quer avaliar o comportamento dos vasos renais, tá? Então, quando a gente quer estudar os vasos renais, especialmente a veia renal, a ressonância magnética tem um pouquinho de vantagem com relação à tomografia. E quais são os scores, né? Já puxando a sardinha para o nosso lado, né? Eu tenho, claro, o viés cirúrgico. Quando a gente coloca os scores, a gente está pensando, sem dúvida, a pessoa lá na frente em cirurgia, tá? Então, o que são esses scores? Esses scores surgiram e trouxeram bastante segurança para a gente na hora da gente discutir a abordagem do paciente. A gente tem dois scores bem famosos, que é o PADUA e o RENAL. Eles permitem o planejamento pré-operatório e permite a gente definir a tática nas técnicas de ablação, nas técnicas de preservação de nephrosparing, de preservação do parênquima renal. Então, quando a gente tem esse dado numa tomografia, ou tem esse dado num exame de imagem, de fato a gente elogia o radiologista pelo esmeril que ele teve em cuidar desse laudo e dar esse tipo de informação para a gente. E ele é um preditor de complicações graves, tá? Então, claro, os pacientes que têm maior pontuação, especialmente no RENAL, que é o mais usado, ele tem uma taxa de complicação grave maior, ele tem uma taxa de isquemia no transoperatório normalmente maior, então isso é um dado relevante quando a gente vai levar em consideração o tratamento cirúrgico, especialmente o tratamento relacionado à nefrectomia parcial. Isso aqui também é muito importante, né, o estadiamento clínico, né, é muito importante, esse estadiamento clínico precisa ser confrontado com o estadiamento patológico, mas de qualquer forma, baseado nisso, a gente consegue estabelecer o estadio da doença do paciente, né. Um tema muito relevante, quando a gente fala de câncer de REN, sempre vem à tona, né, são as indicações da biópsia renal. A natureza do tumor renal, como um tumor sólido, a gente naturalmente não faz biópsia para o diagnóstico, tá? Não é um caminho natural, mas é identificada a lesão tomográfica, a indicação mesmo é cirurgia, ou fazer o diagnóstico através de biópsia, na verdade a gente precisa ter uma indicação formal, não é indicação primária, né. Na verdade a gente vai fazer a biópsia renal, quando a gente tem uma suspeita de lesão metastática, e aqui a gente tá falando de lesões não relacionadas ao tumor primário do rino. Quando a gente tem um exame de imagem conflituoso, então a gente não consegue fazer uma diferença importante entre infecção ou quadro inflamatórios renais. Na doença de caráter hematológico, e aí a gente tá falando especialmente dos linfomas. E quando a gente pode ter uma alteração da abordagem terapêutica. Então o paciente idoso que precisa do diagnóstico histológico pra gente poder discutir uma técnica ablativa, alguma coisa nesse sentido. Essas são as indicações da biópsia, é bem importante isso. De fato, o que que a gente tem como opções terapêuticas, né, pro câncer renal, né. Hoje em dia, por incrível que pareça, o pessoal tem trabalhado sobre isso, tem surgido trabalhos sobre isso desde 2008, na verdade, mas ativas ou várias, a vigilância ativa, é um caminho importante pra tratamento dos cânceres renais, né. A gente tem um cenário, isso aqui também pode ser objeto de uma outra aula bem longa, que são as pequenas massas renais, que são as lesões com menos de 3 centímetros. Essas lesões, elas são passíveis de acompanhamento. Então a vigilância ativa tá dentro do escopo das opções terapêuticas. A gente tem a criablação e a termoablação, que eu comentei há pouco, a radiofrequência, a cirurgia, de que eu particularmente sou entusiasta, e o tratamento sistêmico, a terapia de células-alvos e as imunoterapias, que eu vou pincelar também pra gente, pra vocês. O que que a gente tem em termos de vigilância ativa? O grupo do John Hopkins, eles desenvolveram esses critérios, né, através desse estudo, em que a gente pontua os pacientes. E baseado nesses critérios, a gente estabelece se é um paciente candidato a vigilância ativa ou é um paciente candidato a cirurgia, né. Isso ainda tá sendo fruto de validação, mas a gente aplica na forma prática, porque é bem fácil de ser feito, né. Então os critérios maiores seriam a idade maior que 65 anos, ou seja, já trago um outro dado, a vigilância ativa é bem importante naquele paciente idoso. O IGORG maior que 1, né, o IGORG e o Charleston, basicamente são critérios de qualidade de vida, como uma coisa nesse sentido. A lesão menor que 3 centímetros, que eu comentei há pouco. Doença renal crônica moderada ou severa. E aí a gente teria os critérios menores, que seria cirurgia prévia, apresentação incidental, a nefrometria maior que 10, e doença renal crônica leve ou comorbidades. A gente soma, né, cada critério maior tem pontuação de 2, o critério menor tem pontuação de 1, e aí a gente classifica no SCORE. Quando esse SCORE é maior que 7, a gente é um paciente candidato a vigilância ativa, e quando o SCORE é menor que 3, é o paciente candidato a intervenção cirúrgica. Quando a gente fala de recorrência e progressão, né, esse é um trabalho produzido pelo doutor Marglos, é um trabalho produzido em 2009, um trabalho antigo do MD Anderson, mas o que esse trabalho trouxe para a gente? Esse trabalho trouxe para a gente que a taxa de progressão dos tumores renais não é irrelevante. Chega de cerca de 30% dos pacientes que foram submetidos a algum tratamento, eles podem ter progressão de doença, né. Claro, os pacientes PT1 e PT2 e sem N positivo, né, sem linfodonados positivos, no TN patológico, são pacientes que têm taxa de progressão de 12%, tá, isso com significância estatística. Nos pacientes PT3 e PT4, eles podem ter uma progressão maior, chegando até 30% dos casos. Esse é um trabalho feito pelo grupo do MD Anderson. Quando a gente avalia o risco de recidiva, né, é um questionamento importante dos pacientes, a gente tem esse trabalho também produzido pela British, que mostra que normalmente a recidiva ocorre dentro dos 3 a 5 primeiros anos após o procedimento, né. E quando essa recidiva ocorre, pessoal, a taxa de sobrevida global é muito baixa, tá, então a taxa de sobrevida é menor que 12%. E a taxa de recidiva local nos tumores, nos T1 e T2, de fato, é baixa. O que que a gente tem de novo, pessoal, quando a gente fala de tratamento de câncer renal, né? Esse é um desenhozinho que o pessoal da Oncologia Clínica gosta muito, tá, porque esse desenhozinho mostra mais ou menos o caminho da terapia de células altas, tá. Então, hoje em dia, a gente tem moléculas que, de novo, é uma parte longuíssima, cheia de refinamentos e detalhes a ser discutida, mas a gente tem moléculas que vão inibir a tirosina e o quinase, a gente vai ter moléculas que vão adotar no VGF, a gente vai ter moléculas que vão anotar, vão trabalhar sobre PLD1. Então, é uma série de imunoterapicos e terapia de células-alvo que fazem e constituem o tratamento adjuvante, ou seja, aquele tratamento no cenário de doença avançada, seja com metástase para órgãos sólidos ou com a doença localmente avançada, né? Então, a gente tem muitos trabalhos sobre isso, existem muitas moléculas, existe tratamento de primeira linha, tratamento de segunda linha, tratamento em caso de recorrência, tratamento em caso de supressão, então, é um refinamento que vale a pena a gente discutir os pormenores em outra oportunidade. O que mais? Esse daqui talvez foi um trabalho muito impactante para a gente da urologia pessoal nos últimos anos. O nome desse trabalho se chama Carmena, é um trabalho realizado pelo grupo da Mayo Clinic, em Minnesota, e é um trabalho pessoal que teve a audácia, com todo respeito, de comparar cirurgia versus droga de célula-alvo. E qual que foi a grande surpresa desse trabalho? A gente pegou um grupo de pacientes com doença avançada e submeteu à cirurgia cito-redutor, e outro grupo de pacientes submeteu ao sunitinib, que é uma dessas moléculas que eu falei no slide anterior. E o resultado foi surpreendente. O resultado foi que era equiparado, ou seja, por muito tempo a gente pensou que a cirurgia cito-redutora era melhor retirar o excesso de lesão, o excesso de tumor, do que a gente tentar fazer terapia de célula-alvo. Na verdade, esse trabalho mostrou que fazer o sutente é equiparado. Refinando, a gente acabou descobrindo que esse trabalho possui algumas falhas. Esse trabalho teve muito crossover, ou seja, teve alguns pacientes que estavam percorrendo o caminho da medicação e acabaram fazendo cirurgia. Esse trabalho também não mostrou, não conseguiu atingir a quantidade de pacientes que precisava ser atingido naquela forma de análise bioquímica. Então, existem algumas críticas desse trabalho, mas foi um trabalho que trouxe um sacudir dentro da gente da área cirúrgica, tá? Porque esse paciente até então era um paciente que tinha uma terapia combinada, né? Tinha um tratamento multidisciplinar, mas que a gente da urologia praticamente gostava muito de intervir, já que a gente tinha aquele conceito de reduzir o volume de doença. Esse trabalho questionou isso, mesmo com todas as falhas metodológicas que ele apresenta. Para finalizar, eu acho que vale a pena a gente discutir isso, eu queria mostrar algumas coisas aqui da nossa prática do dia a dia para vocês também. Esse é um caso de um dos nossos pacientes, é um senhor de 65 anos de idade, masculino, diabético, hipertensa, ele tinha duas lesões, uma reno 4 e uma reno 10, uma lesão bem complexa no polo inferior. O que a gente fez com esse paciente, então? A gente optou por fazer a cirurgia dele robótica, tá? Eu não sei se vocês estão me acompanhando, se vocês ainda estão vendo, mas eu vou mostrar um vídeo bem curto, tá? Eu prometo, eu vou adiantar um pouquinho para não roubar o tempo de vocês, a gente já está encerrando nossa intervenção. Imagina que o senhor pode ficar à vontade, a gente está conseguindo ver sim. Perfeito, perfeito. Deixa eu só achar o nome desse paciente. Eu não coloquei na aula, pessoal, me perdoem que esses vídeos de cirurgia robótica são muito grandes. Quando a gente carrega dentro da aula, costuma travar o PowerPoint. Então, a gente não costuma fazer isso, e os vídeos não estão editados, mas eu vou colocar aqui para vocês, para vocês verem. Então, é claro, né? Isso aqui é o princípio das coisas, o princípio cirúrgico, a gente precisa discutir também em outra oportunidade, mas basicamente isso aqui é aquela lesão do polo inferior do paciente, né? Então, isso aqui, a gente usando o instrumental, né? Usando a forma mais moderna de fazer essa cirurgia, que é através da utilização de uma nefrectomia robô assistida. Então, eu só vou adiantar um pouquinho para vocês aqui. Oi? O vídeo não está aparecendo para a gente. Está no PowerPoint ainda. Travou nele. Calma aí. Calma aí que eu vou colocar ele para vocês. Um instantinho. Deixa eu ver aqui um instante. Talvez o senhor compartilhar a tela ao invés de compartilhar a janela. Eu vou compartilhar a tela agora. Vocês estão vendo a tela? Ainda não, mas eu estou abrindo. Vai, está abrindo. Aí abriu. Abriu? Vocês estão vendo a tela? Sim, estamos vendo. Perfeito. Vocês estão vendo o vídeo? Agora sim. Perfeito. Então, eu vou explicar brevemente para vocês. Essa pinçazinha de baixo é uma pinça de um material que se chama Bulldog. Essa pinça aqui, essa pequena peça. Então, aqui a gente está fazendo o clampeamento seletivo da artéria renal. Então, a gente clampeou a artéria renal. Aqui tem um instrumental com a tesoura, tem outra pinça aqui que se chama Progasper. Então, com a artéria renal clampeada, a gente inicia, então, a dissecção do tumor. Então, esse aqui era um tumor particularmente bastante desafiador porque ele era bem próximo da veia renal. Então, em outras situações, esse paciente seria um paciente candidato a neflectomia radical. A gente retiraria todo o rim. Utilizando essa técnica, a gente consegue, claro, com muito refinamento, a gente consegue fazer uma dissecção bastante precisa e preservar o rim. Existe um conceito, uma máxima na urologia, que a gente chama de nefrosperring. Então, a gente tenta preservar o tecido renal ao máximo, mesmo para o paciente que tem órgão duplo. Então, aqui a gente está basicamente dissecando a lesão. Então, soltando todo o tumor e deixando o rim saudável ali junto do parênque marrenal que é remanescente. Eu vou mostrar outro vídeo para vocês, que é uma cirurgia bem interessante também do nosso grupo. Essa cirurgia, o paciente tinha lesão dentro do rim. Então, assim, era uma paciente que a lesão dela era completamente endofídica. Então, vocês estão conseguindo ver o vídeo? Ok. Então, só mostrando para vocês, aqui essa partezinha de cima é parênque marrenal saudável e aqui essa bolinha onde está do lado da pinça direita é o tumor do rim. Então, aqui já é depois do clampeamento renal e aí a gente está ressecando a lesão renal dentro do rim. Então, a gente literalmente abriu o rim para dissecar toda a lesão. E aqui a gente está tirando o tumor, como eu falei para vocês, preservando o parênque mar, preservando a função renal, que em última análise é muito interessante para o paciente. pessoal, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Eu agradeço a paciência de vocês, estou à disposição para perguntas e qualquer dúvida que surgir. eu gostaria de primeiramente agradecer ao senhor pela disponibilidade. Eu sei que eu falo em nome da turma quando eu digo que a aula foi excelente, todo mundo gostou muito. Então, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. A gente sabe que nesse momento não está fácil arrumar tempo, que está bastante corrido e o senhor arrumou para a gente. Então, muitíssimo obrigada mesmo. Se alguém da turma tiver algo complementar ou tem alguma pergunta, Alguém perguntou aqui, eu acho que é doutor, boa noite. Poderia repetir o que seria? Calma aí, que eu não acompanhei aqui. É sobre vigilância ativa. Vigilância ativa, correto. Então, só, ativa suvales, a vigilância ativa no câncer no rim é uma coisa mais recente, tá? Isso é muito bem estabelecido com relação ao câncer de próstata. No câncer de rim, os protocolos ainda não estão muito bem definidos, tá? Inclusive, por quê? A gente tem uma informação esse é um dado da literatura também que mesmo naquelas lesões menores do que 3 centímetros, ou seja, naquelas pequenas lesões, muitas das vezes a gente tem uma taxa razoável, considerável de micrometástases ao diagnóstico. Então, para a gente optar a fazer uma vigilância ativa no paciente, basicamente, sendo bem honesto com vocês, a prática do dia a dia tem que ser um paciente com morbidades ou com risco cirúrgico proibitivo, tá? Então, a vigilância ativa deve ser feita naquele paciente que, submetê-lo à cirurgia, pode ser mais arriscado do que a gente segui-lo, tá? Hoje em dia, a gente tem as terapias ablativas, né? Que são terapias minimamente invasivas, que contemplam esse universo de paciente. Então, de fato, para a gente optar a só acompanhar o paciente através de exames de imagem, esse paciente tem que ser carregado de comorbidades. É possível repetir os critérios menores, os critérios que irão distribuir, perfeito, eu consigo repetir sim, tá? Então, qual que é a questão? Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não? Ainda não. Tá, mas eu repito sim para vocês, tá? Então, como é que são os critérios, né? Aquilo é um critério estabelecido pela Universidade de Johns Hopkins, né? É o que eles usam, né? Então, a gente tem critérios maiores e critérios menores. Quais são os critérios maiores? Os critérios maiores são idade maior que 55 anos, o EGOG, que é um critério que, na verdade, é uma classificação de qualidade de vida baseada na locomoção do paciente, como é que ele é para fazer as atividades diárias do dia a dia, o Charleston também é parecido com isso. Então, o EGOG maior que 1, o Charleston maior que 2, a lesão menor que 3 centímetros e doença renal crônica moderada severa. Esses são os critérios maiores, que recebem dois pontos. Os critérios menores são cirurgia prévia, especialmente cirurgia abdominal, a apresentação incidental, a nefrometria, usando o critério de Reno maior que 10 e doença renal leve ou uma comorbidade. Esses recebem pontuação 1. Então, o que a gente faz? A gente pontua os critérios maiores com dois pontos. Esse paciente atingiu mais que 7 no score é paciente para vigilância ativa. A gente pontua os pacientes baseados nos critérios maiores e menores. Esse paciente pontuou menor que 3 é um paciente candidato à cirurgia. Nada, nada. Disposição, disposição. Quais são os locais de metástase mais comuns? O gosto disso aí ficou pendente mesmo na gente colocar. Muito importante, tá? O carcinoma de células renais, carcinoma de células clara, os sítios mais comuns de metástase são os lifonodos peri-renais e o pulmão. O pulmão é um foco de metástase importante no câncer renal. Seguindo a sequência dos órgãos sólidos, a gente tem o fígado, a gente tem o baço, né? E, obviamente, a gente tem uma classificação, né? Naquele TMM, você vai ver que, às vezes, mudou a última classificação, mas a gente não considera mais a invasão das adrenais como uma metástase, tá? deixa eu ver se surgiu algum passo aqui que ficou faltando, responder a pergunta de alguém, pessoal, me perdoe. Pessoal, vocês conseguiram acompanhar o vídeo? É o que eu acho interessante, né? Imagem, cirurgia robótica, deu certo? Então, tá bom. Depois que o pessoal fala no chat, eu repassei para o senhor, daí deu certo. Tá beleza, tá beleza. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Pacientes de vigilância ativa podem usar terapia de células-alvo? Muito boa pergunta, muito boa pergunta, Marcelo. O que que acontece? Lembra aquilo que eu falei para vocês, né? A biópsia renal é importante para a gente estabelecer, inclusive, a vigilância ativa do paciente, né? A gente precisa do diagnóstico histológico, a gente não pode simplesmente fazer o exame de imagem e falar, ó, você tem um câncer renal, você vai para a vigilância ativa. Esse é um dos critérios que a gente eventualmente biopsia o paciente e pré-tratamento, né? Então, esse paciente, a gente vai precisar ter um diagnóstico histológico. A terapia para células-alvo, ela funciona muito bem na histologia de células claras, que é a principal histologia dos cânceres renais. As outras histologias, a terapia de células-alvo, ela não é tão eficiente. Então, quais seriam os passos? Paciente candidato à vigilância ativa, fez a biópsia, fez a biópsia, ele tem uma histologia de células-alvo, ok, é o paciente elegível, o paciente perfeito para fazer esse tipo de terapia. Mas essa terapia é feita, pessoal, basicamente naquele cenário adjuvante, ou seja, naquele cenário do paciente que já fez algum tratamento, seja cirúrgico ou ablativo, e não respondeu. A doença progrediu localmente ou apareceu metástase. No paciente com doença limitada ao órgão, doença inicial, a terapia de células-alvo não se aplica. A gente tem trabalhos, fase 2, do uso neoadjuvante, ou seja, do uso pré-tratamento, mas não mostrou uma evidência robusta. Então, o cenário de terapia de células-alvo é feito na doença localmente avançada ou metastática, não na doença inicial. Eu não sei se eu consegui te responder, tá, Marcelo? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Emmanuel me pergunta aqui, o professor na prática, então, a maioria dos pacientes passa pela cirurgia, né? Sim, sim, Emmanuel, sim. Então, assim, seguindo aqueles conceitos desde a epidemiologia até o tratamento propriamente dito. a maioria dos pacientes a gente faz diagnóstico de forma incidental e a maioria dos pacientes apresenta o diagnóstico de doença inicial. Essa doença inicial é uma doença cujo tratamento primário é cirúrgico. Tratamento do câncer renal inicial é cirúrgico, tá? A gente não tem medicação, terapia medicamentosa na doença inicial. Então, a maioria dos pacientes de fato são cirurgias. Qual que é a grande mudança de paradigma dos últimos anos? Como eu mostrei nesses últimos vídeos para vocês, a gente tinha muitos pacientes que a gente retirava todo o rim, né? Então, eu acabei minha residência há 12 anos atrás e muitos desses pacientes a gente não discutia na eflectomia parcial. A mudança e o avanço cirúrgico tá exatamente nisso. Hoje, a gente consegue preservar rins mesmo naqueles pacientes com lesões extremamente complexas, como lesões dentro do rim, lesões extremamente endofídicas, lesões próximas de veia ou artéria renal, lesão que invade o seio renal, a gordura do seio renal. Então, isso são lesões que na minha época de formação, quando a gente começou a trabalhar na parte cirúrgica, a gente retirava todo o rim. E hoje, a gente consegue fazer uma cirurgia oncológica, né? Ou seja, com margem, segura, preservando o rim do paciente. Esse é o grande avanço cirúrgico dos últimos 10, 15 anos do ponto de vista urológico, principalmente ajudado com a cirurgia robótica. Nada, Manoel, nada, quem é isso? Esses tumores exercem alguma alteração sobre a função renal ou tem efeito mais expansivo com o máximo? Nossa, Augusto, que pergunta interessante, cara. Muito legal, muito legal mesmo, tá? Então, vamos lá, Augusto, eu vou te falar no pré e vou te falar do pós-operatório, tá? Que é a minha zona de conforto, tá? Então, vamos lá, Augusto. No pré-operatório, sim, tá? Sim, faz parte da investigação, né? Da propedeutica complementar, a gente estudar a taxa de filtração glomerulada desse paciente, fazer um clínice de creatinina. Isso, inclusive, tem impacto na tática cirúrgica, tá? Um paciente com uma doença renal em estágios mais avançados é um paciente que a gente tem que forçar a barra e tentar uma terapia com nephrosparing, com preservação renal, tá? Então, existe, sim, tá? Claro, o rim como órgão duplo, ele compensa de forma muito satisfatória, tá? Esse dado não é objetivo, mas a lesão expansiva tem a chance ou tem a capacidade de alterar a função renal, especialmente nos tumores sincrônicos, né? Que são aqueles tumores bilaterais. E não é só pelo efeito de massa, não, tá? E, como eu te falei, os tumores renais eles se originam nos túbulos renais. Então, eles comprometem, sim, a função a filtrativa, a função de filtração do rim, tá? Então, um paciente que tem um tumor renal, especialmente, como eu falei, um tumor bilateral, ele pode ter um clínice e uma taxa de filtração berular reduzida, tá? Não só pelo efeito de massa, mas pela substituição estológica de tecido renal viável para o tecido tumoral nos túbulos renais. Ah, nossa, tem várias. Tá, então vamos lá, Laura. Algum material para indicar no estudo, eu posso mandar, eu posso mandar para a Laís aí depois. Tem muitos artigos, tem muitos artigos de revisão que ajudam, tá? Então, assim, quando a gente está começando a estudar câncer renal, eu acho, e de forma geral, qualquer coisa dentro da medicina, a gente precisa se prender um pouquinho dos estudos de revisão, né, que é os outros que dão uma visão geral, posso mandar para a Laís, todos que eu tenho aqui em casa. Vale a pena a gente discutir, claro, os trials, os estudos randomizados, isso é uma fase importante da nossa formação médica, né, a gente precisa saber o que está sendo produzido de forma bem fresca, e aí a gente tem que ir para os estudos randomizados e para os trials, mas eu consigo enviar. Eu vou sugerir para vocês, claro, né, a gente tem a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Brasileira de Urologia tem livros disponíveis, né, claro, o livro, a gente parte do conceito que o livro está cinco anos atrás nas informações mais recentes, mas a gente tem o livro, tem na Sociedade Brasileira, principalmente na Seccional de São Paulo, ela tem uns livros que ajudam a direcionar, ajuda a vocês entenderem esses conceitos, de tipo histológico relacionado a tratamento, os critérios para a gente indicar isso, indicar aquilo, ter uma ideia, tá, pessoal, do futuro do tratamento dos cânceres renais que, de fato, está dentro da imunoterapia, tá, o pessoal da oncologia está sem, está muito entusiasmado com o avanço que tem tido dentro dessa área da oncologia dentro dos tumores renais, né, vocês viram que eu falei durante muito tempo sobre imunoterapia, células-alvo, tirosinoquinase, então, aquela quimioterapia clássica, né, os cânceres renais, a gente discute muito pouco, né, a gente tem discutido moléculas extremamente avançadas, então, tem muito material para a gente discutir nesse sentido. Então, minha sugestão é a gente, vocês entrarem no site da Sociedade Brasileira de Ouro, Sociedade Brasileira de Ouro, na Seccional São Paulo, lá vai ter um material livresco, é livro mesmo, mas que vai dar alguma informação para vocês. E eu me coloco muito à disposição, eu posso compartilhar o conhecimento e o que eu tenho acesso de artigo tudo para vocês, para vocês estudarem, a gente discutir, fazer um clube de revista, discutir artigos, eu gosto muito disso também. Aí, detalhe, os livros, muitos desses livros da SBO, o pessoal é, se eu não me engano, tem um acesso que pode ser feito como estudante, mas, se alguém tiver interesse, por favor, me contate no privado ou que vocês não tiverem acesso como estudante ou como não membro da SBO, eu me coloco à disposição para acessar para vocês e disponibilizar, tá? Conhecimento tem que ser compartilhado sempre. Que isso, Emanuele, obrigado, estou à disposição, vocês fiquem muito à vontade, sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Obrigado, Matheus, obrigado, Karen. Obrigado, Paulo. Acredito que, então, essas foram as dúvidas do pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, me interrompa, por favor. Mas, eu gostaria de agradecer novamente a disponibilidade do senhor, foi excelente aula, e a gente está à disposição no que a gente puder fazer para auxiliar o senhor eventualmente, estamos aí. Muitíssimo obrigado mesmo. Laís, você fica à vontade, sempre que vocês precisarem, tá? O conhecimento tem que ser compartilhado, essa troca de ideia, esse contato aí com vocês, é salutar para a gente também, tá bom? Estiga, provoca a gente muito, eu gosto muito dessa coisa provocativa da aula, sabe? Muito obrigado, obrigado a você, à disposição, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.